Olá, vamos falar hoje um pouquinho da dificuldade que algumas pessoas têm em se adaptar a coisas novas. Qualquer novidade, estou usando o Waze porque é uma coisa muito prática, todo mundo conhece, de uma certa forma facilita a vida da gente, mas também requer uma adaptação ao uso. Pelo menos você tem que baixar o aplicativo, tem que ir lá ver como é que funciona e se adaptar a usar uma informação que ele te dá, que não é aquela que você usaria se não estivesse usando. Você faria um outro caminho se não fosse o Waze falando para você ir por ali. Vamos lá, as pessoas tendem a dizer que o Waze é coisa de jovens, que os jovens gostam de novidades, gostam de inovação. Eu acho que os jovens gostam de informação, porque o que a gente está chamando de novidade, ou melhor, quando a gente chama uma coisa de novidade, a gente está comparando com alguma outra informação, tecnologia, algum outro processo mais antigo. Quando a gente, pelo menos eu, quando eu olho o Waze, eu lembro dos guias antigos de papel, que pelo menos eu tinha no carro, que me ajudava muito a me achar para os lugares que eu queria ir. Quando a gente pensa, fala, nossa, que facilidade que é agora você não precisar mais de ficar folheando aquilo lá e já tem a informação, uma voz que te fala, caminho que você deve seguir, que novidade. Então, para o jovem que não teve o guia antigo de papel, o Waze não é uma novidade, é uma informação. É assim que funciona. E aí, aquela coisa também de falar, não, pessoas antigas não gostam de novidades, elas se prendem a uma informação. Eu acho que é do ser humano se prender a uma informação. Até o jovem se prende a uma informação. Eu lembro de uma situação, eu estava com o meu sobrinho no carro, ele era muito pequenininho, a gente estava, era um domingo, estava tudo muito quieto, e eu parei no farol vermelho e ele perguntou, tia, por que você parou aqui? Eu falei, olha, tá vendo? Quando aquela luzinha tá vermelha, a gente tem que parar, não pode sair, tá? Ele tá bom. Aí, andamos mais um pouquinho, no outro farol vermelho, estava muito quieto, tinha exatamente ninguém na rua, era uma situação que era até perigoso de você ficar parado. Aí, olhei e comecei a avançar, falei, não vem ninguém, lugar nenhum, dá pra sair. O menino deu um grito, tia, você não tá vendo que tá vermelho, que não pode sair? Ou seja, já virou uma lei pra ele, ele já se apegou àquela informação. Esse criança faz isso, o criança se apega a uma informação. Por quê? Porque ele é um ser humano, é uma pessoa, a pessoa se apega às informações. Eles consideram que se você falou uma verdade pra ele, aquela verdade, né, tá fixada ali, tem que ser seguida. E aí, a gente fala de mudanças, de em algum momento aprender uma coisa diferente do que foi informado. E, usando o exemplo do Waze, ele pega muito essa coisa do conforto, de mexer no conforto da gente. Porque é muito confortável você fazer um caminho que você conhece. A gente se adapta ao velho conhecido. É confortável o velho conhecido. Mesmo que você leve mais tempo pra fazer um caminho, mesmo que você percorra, faça um percurso maior, é mais confortável estar nesse velho conhecido do que ir por um caminho que, teoricamente não, a informação tá ali te dizendo que é mais curto, que você vai chegar mais rápido, que você não vai pegar trânsito, mas não é um caminho que você costuma fazer. Às vezes, é um caminho que você nunca fez, uma rua que você nunca passou. Mas o Waze tá falando que você tem que passar por aquela rua, que você vai economizar tempo e vai economizar combustível. E, ainda assim, pra algumas pessoas é muito desconfortável. Mesmo ela olhando no relógio e fala, olha, levei menos tempo. Olha, fiz um caminho mais curto. Ainda é desconfortável por conta dessa necessidade de estar no velho conhecido. E isso a gente pode perceber em várias situações. Até relacionamentos. Pessoas que se mantêm em relacionamentos por muitos e muitos anos, mesmo estando num relacionamento ruim, só porque é o velho conhecido. Porque isso aqui eu já sei como é que é, porque já tô aqui, pronto. Só continuo porque já tô aqui. Só faço isso porque é o que eu sempre fiz. E isso é muito do ser humano. E nem é tanto preguiça mental, tá? E aí tô tirando da frente os acusadores de plantão, que falam, ah, porque as pessoas são preguiçosas. Tem uma questão cerebral. O cérebro da gente se adapta. Eu não sei até que ponto é dessa parte comportamental, porque são estudos que ainda estão sendo feitos. Mas quando é uma coisa mais prática, mais objetiva, a gente consegue ver de uma forma mais clara. Por exemplo, eu vou até colocar o link aqui de um site que eu peguei de uma clínica que faz cirurgias de catarata. E ele coloca aqui uma das dificuldades da pessoa que passa pela cirurgia de catarata, que tem agora a visão restabelecida. O olho dela está enxergando, é que o cérebro dela ainda não se adaptou àquela nova visão. Mesmo que uma visão melhor. Então, se o cérebro precisa se adaptar, e ele precisa se adaptar por quê? Porque as pessoas costumam ter tontura, ter a visão turva. Até esse óculos, eu posso dar o meu exemplo aqui desse óculos, ele é multifocal. Quando eu coloquei esse óculos, a ótica me alertou. Olha, você tem que usar esse óculos todos os dias, pelo menos algumas horas, para você se adaptar a ele, porque você vai sentir tontura. A pessoa que não faz isso, que não coloca pé firme para usar o multifocal todos os dias, ela não se adapta. Por quê? O olho da gente está acostumado com aquela outra visão ruim, né? Que não funciona, que você não está enxergando, e na hora que você coloca uma lente que corrige a tua visão, o teu cérebro meio que rejeita. Não, não é isso que eu estou acostumado. E te dá tontura, te dá dor de cabeça, te dá uma série de coisas. E eu gosto de transpor todas essas informações para a parte comportamental, para a parte da psicologia. Como às vezes a gente faz uma faculdade, um curso, entra numa profissão, porque é a profissão da família, porque é o velho conhecido. É isso que vai ser aceito, é isso que está sendo apoiado por esse grupo, onde eu me sinto confortável, que é a minha família. Então eu vou trabalhar nesse tipo de coisa. E várias outras coisas da vida da gente que a gente pode ver. O tipo de roupa que usa. Eu uso esse tipo de roupa porque é o tipo de roupa que meu grupo usa. Ah, mas eu sinto tanta atração, acho tão legal aquele outro tipo de roupa. Não, mas isso aqui é o que eu estou acostumada a usar, então não vou nem arriscar, não vou nem olhar para aquilo lá, porque é muita novidade. E para a gente conseguir se adaptar a coisas novas, a gente precisa de duas coisas, a gente precisa desenvolver um gosto, uma motivação em experimentar coisas novas, que tem gente que tem aquela coceguinha na barriga pela novidade. Ah, se isso aqui é novo, eu quero experimentar um sorvete que eu nunca provei, um sabor de sorvete, só pela novidade. Ah, mas pode ser que seja ruim. Tudo bem, mesmo sendo ruim, vai valer a pena porque eu experimentei uma coisa nova. Tem gente que tem essa coisa e isso costuma ser um pezinho que ajuda muito nessa adaptação para coisas novas, também na vida, também comportamentalmente, também emocionalmente e psicologicamente. E o gosto pela eficiência. Por quê? Vamos voltar a um exemplo do Eise. O Eise, ele te diz, te mostra que você está sendo mais eficiente usando aquele caminho ali. Mas tem gente que não tem esse gosto pela eficiência. Não. Ah, vai ser mais curto, vai levar menos tempo, mas esse caminho aqui é o que eu gosto de fazer. Eu gosto porque eu estou acostumada, eu já sei onde é que tem um buraco na rua, eu já sei onde é que eu tenho que parar, que vai ter uma rua mais movimentada, eu já sei a parte mais perigosa. São uma série de informações que o Eise não dá, né? Não vai me mostrar o buraco na rua. Então, eu vou ter que ficar alerta a todas essas outras coisas novas por conta da eficiência. Então, se você não tiver o gosto pela eficiência, o gosto de que vai funcionar melhor em um aspecto, então vale a pena eu pagar esse preço? Então, vou entrar nessa coisa. E, de novo, o importante, pelo menos nesse momento aqui, é a gente transpor para o lado psicológico, para o lado comportamental. Uma forma... Ah, eu peguei um outro site que fala do preparo cognitivo. Para você se preparar cognitivamente, para você ter a sua cabeça aberta para novidades, para inovações, para coisas que podem ser melhores para a sua vida, o legal é você estar sempre exercitando o seu cérebro, sempre fazendo coisas novas, não importa o quê. Não vamos criticar a tiazinha que faz tricô. Tricô é muito bom. Crochê é muito bom. Palavra cruzada é muito bom. Aprender línguas novas é muito bom. E tudo que você for aprender de novo é muito bom. Até joguinho no computador é muito bom, porque você está aprendendo coisas novas. O ruim é o exagero da coisa. O exagero de tudo. O exagero do joguinho no computador é o exagero do tricô, tá? Quem faz tricô e só tricô e mais nada, além de tricô, também está se limitando, também está, de novo, se fechando num outro confortável. Então, colocar novidades no seu dia a dia é muito bom para você preparar a sua cabeça, para você se adaptar. Preparo demais também é uma coisa que pode ser perigosa. Aí eu dou o exemplo da suqueira. Tem uma maquininha de fazer suco que foi colocada, foi uma coisa que estourou aí na internet, né? Ah, isso aqui é muito bom, uma inovação, super novidade. Ela espremia um saquinho para fazer suco. O Google entrou com um investimento muito bom. E o que me dá a impressão? Que na hora de fazer a apresentação dessa suqueira, fizeram uma apresentação tão bem feita, tão boa, que encantou todo mundo, colocou todo mundo, embarcou naquela onda e depois todo mundo percebeu que aquela máquina era inútil. Que se você pegasse aquele saquinho que eles também vendem e espremesse com suas mãos, a coisa seria mais rápida, mais eficiente, mais prática. Só ia sujar tua mão, mas se lava a mão é uma coisa muito pouca. Então, o que me dá a impressão? Que aquela apresentação preparou demais, cognitivamente, os investidores e embarcou demais. E o que é interessante a gente... Por que é interessante a gente saber disso? Para a gente não embarcar demais nas pessoas que estão querendo vender uma ideia para a gente. Em todos os vendedores, todas as exposições de produtos, todos... Enfim, você ouvir aquilo, mas fazer sempre o seu filtro de até onde essa pessoa está querendo me levar. Todos os telemarketing que te ligam com uma super novidade, com uma super promoção, você dar uma paradinha e falar, será que isso é bom mesmo? Ou será que é um marketing muito bem feito, que está levando a minha cabeça para um outro momento cognitivo, também de ir fazendo me encantar com uma coisa que, na realidade, não é tão importante assim para mim. Tá? Espero com esse vídeo dar uma chacoalhadinha no teu cérebro para que você consiga ficar aberto e conseguir se adaptar a coisas novas quando essas coisas forem boas para você. Ok? Obrigada por me ouvir.